É considerado uma obra-prima da arquitetura. O pavilhão Le Corbusier reabriu recentemente depois de obras de renovação que obrigaram ao encerramento do espaço durante mais de dois anos. Foi a última obra do carismático arquiteto Le Corbusier, inaugurada em 1967. Zurique era uma cidade muito importante para ele. Estava aqui a editora que publicou muitos dos seus livros. Estava aqui Edi Weber, que construiu este edifício. Por outro lado, também é preciso dizer que ele também teve muitas decepções aqui em Zurique. Venceu muitos concursos, mas as obras não chegaram a ser construídas. O pavilhão de exposições foi concebido completamente seguindo uma escala de proporções concebida por Le Corbusier, baseada no corpo humano e no número de ouro, que representa matematicamente a perfeição na natureza. Ele deixou praticamente todo o legado aqui. O sistema de proporções modular está presente, assim como a pré-fabricação e policromia. Portanto, há muita coisa deste arquiteto do século a descobrir neste edifício. O edifício colorido ergue-se dentro de um parque nas margens do lago de Zurique, na Suíça. O edifício colorido ergue-se dentro de um parque nas margens do lago de Zurique, na Suíça.